Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bem-vindos aí ao canal O MS2 novamente Bom pessoal, eu tô aqui no mapa Vale do Aço 3.0 Hoje eu vou estar trazendo aí o pedido do João Gabriel Meu brother aí, lá de Juiz de Fora Então, ele podia vir pra gente estar gravando aí o Caio Apache Flip 2 Montado no chassi Mercedes-Benz Off 1722M Com a skin aqui da empresa TUS1000 No consórcio Nem sei qual é esse consórcio É o consórcio Manchester Esse aqui é o Empresa TUS1000 Transportes Urbano São Miguel Carro de matrícula 630 É isso aí, carro fabricado em 2010 Até aqui É isso aí então Já vou deixando aí um grande abraço aí pessoal lá de Juiz de Fora Tamo junto aí a nós Valeu aí João pelo pedido Salve aí pra ti Tamo junto aí também Então é isso aí, a skin aí foi feita aí pelo David Dias Meu brotherzão aí também Que é lá de Juiz de Fora Então é isso aí Eu vou deixando aí um forte abraço aí a todos os inscritos Vamos estar fazendo a linha 006 aqui Saindo do terminal rodovério de Coronel Fabriciano Indo lá pro É... Aceísta, né Aceísta, eu não sei falar esse nome, Aceísta Que na verdade é lá o terminal rodovério de Timóteo, né Então, vamos lá Tá nubladinho aqui Bem branco, querendo chover Um pouco Com garoa, né Mas enfim Vamos lá então Vamos estar ascendendo no horário aí das 8h30 da manhã E é isso aí Link do ônibus É do LM, tá Versão 3.0 É... Tem chassi 1722 e 1721 TEC-TEC-5 Hehe TEC-TEC Então, bora lá Começar a viagem Tem que ajeitar essa câmera aqui, véi Cadê? Eu nem sei onde é que a gente tava Bem ali Beleza, bora acertar o horário aqui Deixa eu carregar os aí O link de download da skin vai ter na descrição também, beleza Pra quem quiser baixar Deixa eu só agitar essa câmera aqui Tá meio longinha Pronto, agora tá bom Luzão você já conhece, né Bem antiguinho já Os bancos ainda são de plástico, né Você é louco, mano Se liga aí no salão Luzes Bacaninha Pra lá então Luzes Bacaninha Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Bom.. Então é isso aí pessoal chegamos em nosso destino final tabela completíssima chegou até adiantado né? Tá bom Beleza! Desceu todo mundo Então é isso aí pessoal Valeu ai João Gabriel pelo pedido tampjam tem inói Forte abraço a todos vocês e até a próxima se Deus quiser em nome de jesus né até mais tão bem básico lembrando que os links vão estar na descrição retired Então é isso aí, valeu, falou!